Fala família Troia, quem tá falando aqui é o tio Barba, embaixador fome da Troia Recosméticos e eu tô aqui pra falar pra vocês uma dica de ouro, certo? Quando você vai fazer a finalização, no caso o penteado, a escova do seu cliente, você usa algum produto? Se você usa ou não, eu vou estar aqui demonstrando pra vocês o meu queridinho, que é o pleno verão, certo? Fica bonitinho na sua bancada, chama atenção, sem falar da qualidade que tem aqui dentro desse recipiente, certo? Esse produto ele vai ser um protetor térmico e nada melhor do que demonstrar essa belezinha aqui na prática Então eu vou contar com a ajuda do meu modelo, onde ele vai me passar dois copos descartáveis, certo? Em um deles eu vou aplicar o pleno A gente vai colocar o calor do secador, o secador no máximo, tá? No copo que tá sem o produto primeiro, pra vocês verem o que acontece com o copo Então eu vou ligar aqui, ó No copinho, olha o que acontece, ó E agora eu vou aplicar o secador no copo que tá com Com o produto, beleza? Vamos lá Queimou meu dedo, mas o copo não aconteceu nada Tá aí, ó Comprovado Então o protetor térmico aqui funciona E vai facilitar a sua finalização no dia a dia com o seu cliente, beleza? Família Troia, então esse aqui é o resultado do nosso queridinho, nosso pleno verão É um livre protetor térmico, certo? Como a gente já fez aquela demonstração no copo Vocês viram que o copo não derreteu, então ele protegeu Então se liga no penteado que eu pude fazer Utilizando essa coisa linda aqui, ó Olha isso, gente Então pelo fato dele proteger o fio Eu consigo fazer aquela escovação perfeita Sem agredir nada E trazer esse penteado, essa finalização Que os clientes se amarram Então fica aí a dica Tchau Tchau